Música Vixe, agora os tento mesmo, sem freio pra gastar Viemos lá de baixo e hoje cheguei pro sentar Sua quase linda princesa, as perversas bandida Sua quase linda princesa, as perversas bandida Dois estampados no rosto de longe, a vista semina Convidei as bandida pra dar um pinhão na pesada Quer dar um pinhão de R1, RR, Vibro, Pará Eu vou morrer no certo, certo, corre comigo Nem tem frente, sempre esperto no caminho, não corro perigo Ostento, tô nem vendo, nascemos pra furgar Hoje ostenta várias retinas, várias bebidas, muito bobar Com os dizerem, comenta, fala que eu sou vida louca Vê o brilho do cordão, as de peixe vê a zoncetão Com os dizerem, comenta, fala que eu sou vida louca Vê o brilho do cordão, as de peixe vê a zoncetão Vixe, agora os tento mesmo, sem freio pra gastar Viemos lá de baixo e hoje cheguei pro sentar Sua quase linda princesa, as perversas bandida Dois estampados no rosto de longe, a vista semina Agora os tento mesmo, sem freio pra gastar Viemos lá de baixo e hoje cheguei pro sentar Sua quase linda princesa, as perversas bandida Dois estampados no rosto de longe, a vista semina O que é isso? O que é isso? O que é isso?